Olá, olá, olá! Tá no ar o Multiverso ao vivo aqui na Load. Hoje, segunda-feira, a gente vai falar de muita coisa. Eu não digo mais o dia do mês, porque eu erro. Então eu deixo pra outra hora isso daí. Se quiser, olha no calendário. 15 de fevereiro. Isso, obrigada. Você me ajuda com isso, com a data, né? Mariana, se localiza. É isso. Hoje a gente vai falar de Descendentes do Sol, a nova novela da Loading, que estreia hoje aqui no canal. Já, já a gente explica um pouquinho mais. Vamos falar de games. Por que o jogo de Vingadores não deu certo? Se Vingadores dá tão certo, não sei. A gente vai descobrir. Mario 3D World foi um dos grandes lançamentos da semana passada que chegaram pro Switch. Chegou pro Switch, na verdade. A gente vai te falar do jogo também. Tem um vídeo, ó, chuchu beleza aqui do Lucas. Aparecendo mais uma vez no nosso programa. A gente vai falar de tanta coisa que eu tô quase sem arma. A gente vai falar também de todos os garotos que já amei. E de Crepúsculo, menina. Crepúsculo, entendeu? E tem as novidades do dia que, olha, o fim de semana bombonha, diria. Você tá falando aqui de fevereiro de 2021, mas quando a gente pensa vamos falar de Crepúsculo, a gente pensa o quê? Que ano é hoje, né? Não que de hoje, que ano é hoje. Mas você vai entender por que vamos falar de Crepúsculo já, já. E você aí de casa, venha comigo, porque eu vou conversar com vocês também aí nas redes sociais. Você pode participar do programa, como sempre, usando a hashtag Multiverso Loading. E também, é claro, seguindo o nosso Twitter, arroba Multiverso 52X. E tá rolando já a enquete justamente sobre Super Mario 3D World. Vai lá, já vota. Qual é o teu personagem favorito? Porque já, já a gente conta como está essa enquete. Porque eu vou te falar aqui, Mari, tá levemente imprevisível isso aqui, viu? Você acha? Quero que a galera de casa surpreenda a gente. E agora, temos também nossa repórter maravilhosa para nos surpreender com as notícias do dia, né? Temos sim ela, linda. Você tá que tá. Cada semana, você tá melhor, amiga. Parabéns. Ah, eu amo. Brub Swift. É, que eu tenho aqui, a Mari, maquiadora, arrasa, né? Você tá maravilhosa. Quando eu venho com um lookinho mais básico, aí ela gasta a criatividade aqui, vamos fazer o cabelão. Tudo bom. Adorei tudo. Eu amo. Você foi bem, amiga? Hã? Você tá bem? Tô bem. Eu fiquei sabendo que o Corinthians deu uma tristeza aí no fim de semana, mas isso a gente... Mas tudo bem, porque, ó, não foi álbum. A regra aí é quando o Taylor Swift lança álbum. Então, como não foi álbum, não valeu. Foi só um single. Então, não valeu, então não tem problema. Não acabou ainda essa... Esqueci o nome, tipo... Esse negócio aí. Esse negócio aí, essa regra aí de Taylor Swift, de... A gente já tem que ganhar. Tudo bem, a gente supera. Tudo bem, que bom. Mas vamos começar, então, as notícias do dia hoje. Ah, meu Deus do céu, que eu já sei que você vai trazer um assunto recorrente nesse programa. O que eu sempre trago aqui? O que você tem? Zack Snyder. Zack Snyder. É, porque saiu o trailer final do Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder. E aí, a gente trouxe o trailer pra gente assistir aqui. A internet foi a loucura no fim de semana. Foi a loucura. Olha, eu não me engano. Vocês vivem numa sociedade? A gente vive numa sociedade. Vocês vivem numa sociedade? Porque eu não vivo numa sociedade. Eu vivo numa realidade simulada. Eu estou com o Elon Musk nessa. Desculpa. Eu sou personagem de videogame. Eu não sei você, mas eu sou. As coisas foram muito além do que eu tava imaginando aqui. Volta. Volta. Vamos lá, o filme vai logo. A previsão, por enquanto, é 18 de março. Não temos a confirmação de data no Brasil, mas 18 de março no HBO Max, aqui não sabemos. Estamos esperando aí essa data final pro Brasil. Beleza. Eu queria falar pra galera de casa que esse trailer, ele deu muito bafafá na internet. Tem muita coisa nova, de fato. Tem cenas que são do primeiro Liga da Justiça. E daí eu queria saber de vocês, se vocês querem um aulão do Professor Fabão, explicando e destrinchando o trailer pra gente comentar sobre o que vocês querem. Então, usa a hashtag Multiverso Loading no Twitter e fala, gente, que é a Aulã, eu não entendi nada desse trailer, eu quero saber. Mas, ó, reforço, tá? A gente não vai substituir a aula de WandaVision, porque todas as matérias são importantes aqui na nossa escola. Uma matéria não tem prioridade sobre a outra, todas são iguais. Então, amanhã tem aulão de WandaVision, do episódio que saiu na sexta-feira, inclusive se você não assistiu ainda, assista, pra chegar amanhã, sabendo de tudo, porque contém spoilers. Afinal de contas, a gente explica o episódio inteiro. Se quiserem o mesmo tipo de aula pro trailer do Snyder Cut, é só colocar nas redes sociais que a Fê vai me dizer e a gente organiza esse aulão, beleza? Justíssimo. Vamos pra próxima, então. Continuando aqui, agora continuamos falando sobre filmes, mas agora a gente vai falar do filme que chama The Lost City of D. Não, já teve o The Lost City of Z, que é o Z, agora é o D. Mas esse filme é com a Sandra Bullock e com o Shane Taitan, é, só queria confirmar que era ele mesmo, mas é uma comédia romântica e ela ganhou data de estreia. Olha aí, ela vem dia 15 de abril, vai estrear nos Estados Unidos, vamos torcer pra chegar nessa data próxima aqui no Brasil, de alguma forma, mas é uma comédia romântica. Eu tava lendo a sinopse e eu achei que tem uma pontinha de A Proposta. Sabe esse filme da Sandra Bullock de novo? É, então, porque A Proposta é eles se juntam sem se gostar, né? E aí, esse aí, eles também não se gostam. A Sandra Bullock é uma autora de sucesso e aí ela tá fazendo uma turnê pelos Estados Unidos com o livro dela, com o Shane Taitan, que é o cara que estampa a capa do livro. E ela não gosta dele, ela não aguenta. Mas ela não escolheu a cara dele pra estampar o livro, mulher? É, então, ela não aguenta ele. E aí, o que que acontece? Os dois sofrem uma tentativa de sequestro e vão parar numa floresta. Tá. E aí já virou um jumanje. É. É, o bordo com a proposta. Será que ele vai dançar, daí vira Magic Mike? Meu Deus. Quem sabe, né? Mas olha isso, Aventura Implacável na Selva e aí é uma comédia romântica. Eu tô ansiosa pra ver, porque vai ser engraçado, inusitado pelo menos, né? Um pouco de Lagoa Azul, talvez eles fiquem sem recursos, não é? Nossa, tá. A Magic Mike na Selva. Dance para sobreviver. Gostei desse subtítulo, né? Vai saber. A gente tem data já pra esse, não? 15 de abril. É a data que foi a notícia, porque já tinha, já foi gravado o filme, tava só esperando a data, bateram um martelo 15 de abril. Então, torcendo. E agora você falou sobre WandaVision, vamos falar de WandaVision. Ai. Porque, de acordo com a Forbes, a série mais assistida do mundo atualmente é WandaVision. Ai, merecidamente. Merecidamente. Merecidamente, palmas. Não é à toa que a gente faz o aulão. Inclusive, virou a mais assistida por conta do multiverso, por conta do... Óbvio. Mas, gente, merecido que essa série é maravilhosa, vocês estão cansados de saber a nossa opinião, né? Mas, é, foi, se tornou a série mais vista por causa do episódio 5, aquele grande episódio 5, que teve uma super revelação no final, muitas coisas aconteceram, e aí realmente caiu no gosto do público, superou aí a série mais vista do momento. Vocês estão vendo que o aulão é amanhã, mas se quiser cola na prova da Brups, ela já tá por dentro, né? Já pode passar uma colinha, tô gostando. Não, não, sem colas aqui vão ser corretos. Mas é isso, e assim, e aí uma das estratégias que eles falam é porque essa estratégia de lançar episódios semanalmente, prende as pessoas e vai juntando cada vez mais pessoas pra chegar nesse pico. Foi uma coisa que aconteceu, inclusive, com o Mandalorian, também do Disney Plus, então acho que a Disney vai continuar. É uma coisa que eles não dão um ponto sem nós, gente. Eu posso falar uma coisinha só, assim, de leve? A gente tem que levar em conta que o Disney Plus tem muito menos lançamentos se a gente comparar com a concorrência direta e mais óbvia aqui do Brasil, que é a Netflix. Então, acho que a melhor estratégia, na verdade, e talvez a única deles conseguirem competir com a Netflix de atenção é fazendo isso. É realmente soltando episódios semanais, por mais que o fã chore, se descabele, fique morrendo de curiosidade, peça pra maratonar, é o melhor jeito que eles têm pra se dar bem ali na concorrência, porque eles não têm três lançamentos. Toda sexta vira trending topics, né, amiga? Não à toa, todo episódio, alguma coisa acontece que a galera fica maluca. É, acho que eles vão manter isso aí de semanalmente. Mas, enfim, continuando em séries, falamos de Netflix, então vamos falar de Stranger Things. A gente não aguenta mais esperar a quarta temporada. As crianças já vão estar com 35 anos daqui a pouco. É, já estão quase adultos. Já saíram da faculdade. A Minnie Bobby Brown já está estudada a usar óculos. Exato. É uma loucura. O ator Finn Wolfhard falou que a quarta temporada será a mais sombria de todas. Gosto. Gosto. Ele falou assim, ah, eu estava gravando a terceira temporada e eu falei, não, não tem como ficar mais sombrio que isso. Aí ele disse, vou gravar a segunda, era mais sombria. Então já deu um gostinho aí do que vem pra lá frente. Eles ainda estão gravando, tem algumas cenas que não terminaram de ser gravadas ainda, porque a pandemia atrasou as filmagens, mas ainda tem expectativas de chegar esse ano a quarta temporada, estou torcendo pra isso, porque faz muito tempo que a gente não tem Stranger Things, né? E é Stranger Things, né? Eu acho que às vezes vale, eles vão pegar todos os nossos recursos e colocar nesta série aqui que dá o maior bafafá e a gente lança eles esse ano e o resto fica pra depois. É, exato. Não duvidaria, não me surpreenderia se isso acontecesse. Ah, eu acho que tem que ser esse ano. Vou aqui lançar a Braba, eu acho que vai mais pro final do ano. É, concordo. Só joga umas previsões aqui, viu gente? É tudo achismo. É, ela pega, ela manda a Netflix, fala Netflix, eu prometi agora se lança sendo grisinha. Agora vocês vão ter que cumprir, me ajuda a Netflix. Não, tem essa previsão assim que seria lançada esse ano, mas ainda nada confirmado, são só previsões, mas torcemos pra isso. Quando tiver data a gente anuncia aqui também, né, Bruno? Com certeza. Aí agora vamos voltar pro mundo da música pra comentar uma coisa meio polêmica. Não é polêmica porque eu acho que vai ser uma resolução. Finalmente essa história, né? Finalmente essa história vai chegar numa conclusão. O Justin Timberlake usou o Instagram dele na sexta-feira pra postar um textão pedindo desculpas a Janet Jackson e a Britney Spears por ele ter perpetuado essa cultura machista da indústria de Hollywood, assim, né? Porque ele teve dois casos, os dois casos com as duas foram muito emblemáticos, né? Com a Britney Spears eles tiveram um término no começo ali dos anos 2000. Que foi, que ele transformou ela meio que na vilã da história. Porque eles terminaram e ele lançou o clipe de Cry Me A River, que colocava ela como se ela tivesse traído, ela era super a vila da história. Isso prejudicou a Britney pra caramba também, em todas as consequências que a gente já comentou da vida dela até hoje. Foi um... Afeta a parte psicológica e agora ele sente o peso. Na verdade ele meio que pediu até umas desculpas gerais, como um todo, aquele famoso meia-culpa do eu sou um homem branco muito privilegiado. Mas daí ele dedicou uma parte, né? Ele foi especificamente a estas duas por conta do que a gente já passou. Ele também não precisou relembrar o caso porque... Ele nem lembrou o caso. É tão icônico que nem precisa, né? E da Janet Jackson foi no Super Bowl de 2004, né? Que no finalzinho da apresentação ele catou o sutiã dela, arrancou e mostrou o peito dela em público, assim, no meio da TV, que é a maior audiência dos Estados Unidos. Isso pegou muito, muito mal na carreira dela. A carreira dela nunca... É, pra ela. É isso que é o mais doido, entendeu? E ela foi a vítima, né? Ele foi lá e arrancou e ela... E ela é que sofreu tudo o que a galera comentou, né? Foi ela que sofreu o ataque, inclusive. A carreira dela nunca mais foi a mesma depois disso, realmente. Eu fico triste porque, assim, que bom, né? Justine antes, tarde do que cyberpunk, mas, assim, ainda assim, não resolve, né? Tudo que aconteceu. Mas o que eu fico pensando é que, pelo menos, às vezes ele fazendo esse tipo de coisa, evita que aconteça de novo, que talvez outras pessoas na indústria, que se fosse uma mulher falando não fosse prestar atenção, é quando é um homem, opa, o Justin falou, eu vou até ler. E aí, quem sabe, isso seja absorvido por outras pessoas e, enfim, não aconteça mais, né? Sim, é isso. Posso só comentar uma coisinha? Claro, amor. Essa resposta e essa cartinha do Justin, ela também veio bem a tempo aí, pouquinho depois, justamente do documentário lá, Framing Britney Spears, que estreou nos Estados Unidos, ainda não tem data de chegada aqui pro Brasil, mas que fez muitos famosos se posicionarem e fez o Justin também pôr a mão na consciência. Porque no documentário, pelas críticas que eu já li, pelos comentários que eu já li também, eles citam muito tudo o que aconteceu com a Breach depois dessa separação. Eu acho que ele chorou. E ela foi vítima de slut-shaming, né? A palavra que se usa pra esse tipo de situação. Eu acho que ele chorou e rolou aquele peso na consciência, daí foi lá e escreveu no Instagram. E aí, eu acho que já tá tendo um pouquinho de repercussão positiva, porque a Janet Jackson, o álbum dela, Control, que tá completando 35 anos, voltou ao primeiro lugar das paradas dos Estados Unidos, assim, nesse final de semana, e ela postou um vídeo comemorando. Ai, que bom. Porque já, é, teve, eu acho que teve uma repercussão positiva aí, o vídeo dela. Ah, mas de toca e máscara, se não tiver mulher só ainda. E óculos ainda, né? Até bem, óculos. Não dá pra enxergar nada dela, mas ela tá aí fazendo um textinho de agradecimento, ela tá comemorando super feliz. Que bom que teve já essa repercussão positiva. Acho que foi em comemoração aos 35 anos, mas acho que também a desculpa do Justin pode ter ajudado nessa... Agora ele pode ir lá e invadir a casa da Britney e ele fazer o Free Britney a força, que tal? É isso. Não, tô assustando. Melhor não invadir nada, não. Não faz o que, pelo amor de Deus, não me leva a sério. Vamos lá, próxima. E a gente falou do Super Bowl. O show do The Weeknd Super Bowl aí, no começo de fevereiro, vai virar um documentário. Eita! Mas tá aí um cara que manja, né, de fazer as coisas acontecerem. É isso. Que manja de uma publicidadezinha também. O documentário vai chamar The Show, tem 90 minutos e vai ser exibido na rede de televisão Showtime, não tem previsão pra chegar no Brasil, mas a gente aguarda ansiosamente, porque eu acho que deve vir pro Brasil, né? Tomara, porque chora quando eu sou um buraquinho, eu quero assistir, socorro. É, também. Ainda não tem data de estreia, mas ficamos aguardando, porque assim, é um show muito grande. Então a preparação envolve muitas coisas. Eu acho super legal entrar por dentro, descobrir esses bastidores. Teve um pouquinho nisso no documentário da Gaga, da Netflix. Que eu vi, só que daí acaba com ela entrando no Super Bowl, eu queria ver o show, eu não vi? É. Pô, mulher, põe o show ali que eu queria ver e aí acaba o documentário. Tá no canal do YouTube, Mari. Dá pra assistir. No canal da NFL tem todos os shows. Comentário eu já ligo o show, né? Tem que ser, tem que juntar tudo. Mas é bem isso, então acho que vai ser legal ver esses bastidores aí. E aí, então, continuando com música, eu trouxe aqui o clipe de Rosalia e Bad Bunny, que chama La Noche de la Noche. Que tá bombando aí, lançou ontem, então tá fresquinho. E podemos assistir? Por favor, La Noche de la Noche, é isso? La Noche de la Noche. La Noche de la Noche. Enquanto a gente aprende a falar aqui... Quem sabe no clipe eu não aprendo um pouquinho mais de espanhol. Vocês acham que é uma piada muito ruim se eu falar que eles estão com fogo no rabo? Não, please. Não, é todo mundo Charmander. É o rabo pegando fogo. Todo mundo. É o primeiro que ela ficou com um favorito verde Charmander no clipe, adorei. É um clipe muito caliente. Ai, dá vontade de ficar. Os dois, né? Só falta um bozão, né? É, triste. Baila comigo. Perdi que a galera tá falando com a hashtag Multiverso Loading no Twitter, me conta. Olha só, a galera está aqui, muita gente está pedindo já o aulão de Fábio Gomes para falar sobre o trailer aí de Justice League. Deixa eu abrir aqui, peraí. A Andriele97, o mundo aqui, queremos aulão de Zack Snyder's Justice League com o professor um Fábio Gomes. Mando aqui, até marcou ele já, que é para ele ficar ciente. Já ir se preparando. Já ir se preparando. Deixa eu ir para o próximo tweet aqui, ó. Temos também o arroba SentsDougue também. Sim, nós queremos o aulão do professor Fabão. Então, bom, é isso, né? O povo quer, nós faz o quê? Nós corre atrás. O povo pede, a gente faz. Quem mais tá aqui, ó. O arroba, o Paulo Mendes, que tá aqui, quase todo dia com a gente também. Ele falou, vamos ver se esse Coringa do Jared Leto vai se redimir. Pelo menos o visual tá bem melhor, né? Do que da Liga dos Ajustizes de 2017. Bem melhor. Foi de 8 para 80, assim. É, do filme. Nossa, foi muito bom. Ele chega a dar... As fotos já tinham mostrado antes, né? Mas agora nesse trailer com ele virando aqui, bateu o impacto. Será que vai salvar? Espero que sim. Eu acho que já salvou. Coringa, cafetão, dá pra... Não dá. Não curteu. Não curteu. Não. Ó, os nossos queridos loadináticos mandaram aqui. WandaVision é a série mais assistida do mundo de Sforms, graças a Fábio Gomes, que é o maior marqueteiro dessa série. É fato, né? Adoro. Na verdade, o Fábio, ele é o Visão, entendeu? Não era pra falar isso agora. A gente tava esperando acabar a série pra falar, mas já dei um spoiler. Ele é o Visão. Ele é o próprio Visão. Ele é o próprio Visão. Vai ser revelado isso aí no futuro. Mas, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bom a gente responder. Até a gente ainda tem mais uma notícia, né, Bruno? Temos mais uma só pra fechar ali com otimismo. É, mas eu quero fazer essa pergunta que é legal a gente explicar isso no ar também. O arroba St. Seiger, o Diego, ele mandou, eu nunca entendi essa treta do Super Bowl. O Justin fez isso de propósito? Eu jurava que tinha sido acidental, gente. Acho que é legal a gente explicar um pouco melhor isso aqui, porque realmente pareceu acidental, mas foi coreografado. Tanto que tinha ali um detalhe do figurino. É mais ou menos isso, né, Brubs? Sim, exato. Foi coreografado, se você vai assistir a cena, a Janet Jackson não ficou com o peito à mostra. Ela tem uma decoração ali no mamilo, não sei como exatamente fala, mas fazia... Um protetor, né? Um protetor. Igual a pessoa usa no carnaval, é um protetor pro seio com glitter, com brilho, é uma estrela, não lembro, mas era uma coisa decorativa. Isso. Tipo, vira da vida, só que sendo um negócio pendurado. Exato. Acho que o grande problema do caso foi assim, foi coreografado, era pra ter acontecido, mas a repercussão foi muito negativa. E o Justin Timberlake, em vez de ir lá se impor e falar, ué, porque estão defendendo sobre ela, exato, ele ficou quieto. Se absteve, né? Ele se absteve totalmente do caso. Aí vazou o mamilo, na verdade, né? Então foi esse que foi o que prejudicou ela. E é isso, né? Fez o bonito assim, não é comigo a bronca, vou ficar aqui na minha. Ele só fugiu ali, sumiu, não se impôs. Então isso que foi, eu acho que o pior, né? A carreira dele continuou voando e a da Janet Jackson morreu. Embora que ele acordou e falou, opa, sou um homem branco, né, uma mulher preta, que coisa, né? Eu devia ter falado alguma coisa. Que bom. É isso. Acho que essa é a grande questão desse negócio aí. Mas agora vamos fechar? Sempre com aquela notícia positiva. Eu ia falar otimismo, mas essa palavra não é boa nesse momento, então não vou falar otimismo. Quem pegou a referência, pegou. É verdade. Mas vamos falar que o Maurício de Souza foi vacinado. Aê! A turma da Mônica postou o tweet aí dele sendo vacinado. Gente, a máscara dele é do Cebolinha. Que coisa mais fofa, muito lindo. E eles postaram aquela mensagem toda fofinha, né? Então eu achei lindo, perfeito. Continuem sendo vacinados. Ai, coisa linda. E o pior é que foi, eu acho que eles sabiam que ele estava para ser vacinado, porque no meu Twitter tinha alguém falando, gente, alguém me avisa se o Maurício de Souza já foi vacinado, eu preciso saber. Eu achei tão específico. Muito específico, né? Cadê o Maurício de Souza aí nessa lista? Mas foi. Ai, cada vez mais gente aí nessa listinha. Postem mais fotos para a gente já ir se inspirando, né? Coisa linda. Isso mesmo. Muito bom. A gente não quer usar a palavra otimismo, mas a gente está feliz, está contente. É isso. Não é? Brubos, muito obrigada. Você arrasou mais uma vez. Trouxe as notícias aqui, ó. Perfeitamente. Bom trabalho para ti. Obrigada. Bora lá. E a gente continua aqui no Multiverso, tem muita coisa para falar ainda, então vão mandando as opiniões de vocês com a hashtag Multiverso Loading ali no Twitter, para a gente saber o que vocês estão pensando, beleza? A gente vai para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Fica com a gente. Estamos de volta, meus queridos. E eu quero saber agora o que vocês estão mandando com a hashtag Multiverso Loading, porque eu falo isso sempre, né? Vocês são os nossos produtores de conteúdo gratuitos. Muito obrigada por isso, inclusive. E terceiriza aqui, a galera vai trabalhando com a gente aqui. O programa não é de ser vocês, essa é a verdade, então mandem tweets para a gente ler aqui. Olha só, o Paulo Meios está falando que eu estava achando que o programa de hoje não ia ser ao vivo. É ao vivo, sim. Por quê? É ao vivo, sim. Aqui, ó. Que horas são? Meio, dia 29. E horário de Brasília, pronto. E horário de São Paulo também. Isso aí. Mas por quê? Ah, porque estava... É que não é filhado. Não é nem filhado em São Paulo, gente. Mas tiraram o computativo, não tem banco aberto. Uma hora dessa era para eu estar acordando meio cheia de glimbo. Glitter, mas eu estou aqui. Fazer o quê? Você está com um pouquinho de glitter na alma. Com glitter na alma. Eu vou chorar glitter, tipo euforia. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho do carnaval, sei lá. Meu sonho. É isso. Mas, ó, tem um comentário aqui que eu queria ler, porque ele está bravo com a gente. Ai, meu Deus. O arroba replicante underline. Ele manda aqui tanta coisa para falar no trailer de Liga da Justiça. E só falaram Coringa falando meme. Zack Snyder não tem nada no Brasil. Replicante, não sei qual é seu nome real, então eu vou te chamar aqui pelo nick. No bloco de notícias, a gente sempre traz diversas coisas. Então, a gente depois separa um tempo para se aprofundar mais. E é super comum vocês verem alguma coisa que a gente apresenta aqui. Depois a gente traz uma reportagem, algo mais aprofundado. E justamente, a gente já está conversando com vocês sobre fazer um maulão. Que aí, Fábio Gomes, que é o nosso especialista em quadrinho, traz aqui quadro a quadro, traz a televisão, rabisca tudo, mostra tudo. Que isso, amiga? Eu só ia falar o seguinte, a gente faz a zoeira aqui e é isso mesmo, entendeu? A gente zoa o bagulho mesmo e é assim que nós vamos para o chão. Qual é? Ué, a gente dá uma zoadinha, gente. É normal. A Mariana cancelada. Não, mas realmente, gente, esse trailer está muito legal. E, de fato, não tem data no Brasil ainda. Então, a gente precisa reforçar isso, porque é muito importante que o público brasileiro tenha acesso a uma produção tão aguardada, de uma maneira certa, né? Vamos falar a real aqui. A gente precisa saber. A gente vai ao cinema, que é o que está aparecendo. A gente vai assistir, de repente, no HBO Go, porque o HBO Max só chega em junho. A gente precisa saber, né? Então, estamos aguardando essa informação oficial da Warner. E agora, vamos sair de suposto HBO Max, suposto não, de quase HBO Max, porque vai demorar para chegar, e vamos para a Netflix? Vamos para a Netflix. Vamos para a Netflix? Semana passada, a gente fez o nosso Estresse da Semana, né, amiga? Que está, inclusive, cada vez mais sincronizado. Parabéns para a gente. Nossa, é uma rosa, né? E uma das coisas que a gente comentou foi o filme, para todos os garotos que amei. Que já amei agora e sempre. Que é o encerramento aí dessa trilogia, né? Que é o nosso dia, né? Muito fofo. Está bombando, está no top 10 da Netflix. E você sabe, né? Essa saga toda, ela é inspirada, né? Numa série de livros. Então, a nossa Brux fez aí a boa e trouxe para a gente um VT em que ela conta quais são as diferenças do livro e do filme, desse final aí da saga. E atenção, este VT tem spoilers. Tá, então, estão avisados. Tem spoilers no VT à frente. Se você quer ler o livro, não quer saber qual é a diferença, dá um tempinho agora. Põe no mudo a TV. Isso, sei lá. Então, bora. Vamos assistir, então, as diferenças entre filme e livro de Para Todos os Garotos que lhe dão para sempre. No último filme da trilogia, um grande dilema toma conta da vida da protagonista. Escolher uma faculdade que lhe permita ficar perto do namorado ou encarar um relacionamento à distância indo para a universidade que realmente quer. Essa mesma premissa surge nos livros originais escritos por Jenny Hung, mas vários detalhes acabaram saindo diferentes na adaptação deste final. Quer saber quais são? Então vamos lá. Começando pelo principal, as faculdades que dividem o coração de Lara Jean são completamente diferentes. No filme, Peter vai para Stanford e ela fica em dúvida entre Berkeley, que fica a uma hora de distância de carro, e a Universidade de Nova York, a quase seis horas de avião. Já no livro, a decisão é bem menos complicada. Kavinsky passa na Universidade da Virgínia e Lara Jean tem que escolher entre a faculdade William & Mary, também a uma hora de distância, ou a Universidade da Carolina do Norte, que fica a só duas horas e meia dali. E a viagem para a Coreia, que abre o filme, na verdade só acontece no fim da história dos livros, pouco antes de Lara Jean começar a faculdade. Por isso mesmo, não tem nenhum namoro à distância para Kiri nas páginas escritas por Jenny Hung. Pelo contrário, é a irmã mais velha de Lara, Margot, que traz o namorado para casa. Um rapaz chamado Ravi, que aliás, ama Harry Potter e é da casa Lufa-Lufa, tá? Um ponto para o Hufflepuff. Agora, algumas outras tramas do livro nem chegaram a aparecer nas telinhas do streaming. É o caso, por exemplo, da melhor amiga de Trina, Kristen, que bate cabeça com Lara Jean durante o planejamento do casamento entre a vizinha e o pai dela. No filme, também deixamos de ver algumas tradições dos formandos do colégio de Lara Jean e Peter. Ficam de fora a semana temática de formatura, com direito a fantasias e atividades especiais e a viagem para a praia no final do ano. Mas o que mais sentimos falta mesmo foi a participação da icônica Stormi, a senhorinha da qual Lara Jean se aproxima em PS Ainda Amo Você. No último livro, a protagonista divide uma cena fofíssima em que a amiga idosa lhe dá seu anel favorito e, mais tarde, sofre muito quando ela acaba morrendo. Na ocasião, Lara promove um velório digno para Stormi e reencontra John Ambrose, agora com uma nova namorada. Nada disso acontece no último filme. A próxima mudança é grande. Nos livros, a mãe de Peter Kavinsky acha que o filho é muito novo para ter um namoro tão sério e isso faz com que ela não tenha uma relação tão afetuosa com Lara Jean. Mais do que isso, em determinado momento, quando Peter cogita a possibilidade de ele mesmo pedir transferência para a faculdade da namorada, a mãe conversa pessoalmente com a menina e pede que ela termine com ele. Já no filme, quem acaba pedindo um ponto final na relação é o próprio Peter, inseguro com a futura distância entre os dois. Mas tudo bem, né? Porque depois eles se acertam e voltam. Ufa! Para terminar, rolam mais duas mudanças envolvendo o namoro do nosso casal principal. Nos livros, eles discutem sobre não terem uma música do relacionamento, mas rapidinho eles encontram uma quando dançam Let's Stay Together do cantor Al Green no baile da escola. Por outro lado, nos filmes, a música demora a ser escolhida, mas acaba sendo Beginning Middle End, da banda The Greeting Committee. Ah, e sabe a dedicatória que Peter escreve no anuário de Lara? Na obra original, ele enrola um tempão para conseguir escrever, desiste da carta e acaba propondo um novo contrato para eles, agora sobre o relacionamento à distância. De qualquer jeito, tanto no livro quanto no filme, ele entrega o que escreveu no mesmo momento, depois do casamento do Dr. Cove com Trina. Quem disse que o romantismo está morto, não é mesmo? Vocês acompanharam a saga para todos os garotos? Gostaram do final? Contem para a gente nas redes sociais. Bonitinha! Olha, eu acho que assim, né, era esperado que tivessem algumas mudanças. Essa questão das faculdades aí, por exemplo, eu achei bem interessante, porque deu mais realidade, né, se eles estão mais longe um do outro, realmente vira um drama maior no livro, eu acho que era muito pouquinho, assim, enfim. Essa é a minha opinião. Conta para a gente aqui na nossa bate-hashtag Multiverso hoje em que eu estou de olho. primeiro é o seguinte, o pessoal está comentando, o pessoal está falando muito das nossas roupas hoje. Mas bem? Espero que bem. Estão falando bem. Estão falando bem. Estão falando bem. Estão falando bem. Pode falar que eu adoro esse meu vestido mesmo. Tem o Rebels aqui atrás. O Wolf Turner, cadê? Ela falou que é a Mari com essa camiseta maravilhosa. É um vestido, né Mari? É um vestido. Ai, viu? É que eu coloquei esse negócio aqui, que é isso aqui, que é grungemo. Para quê? Só para dar um tchananãs, mas é um vestido. Para dar um tchananãs. Olha, quem mais está falando aqui, os lodináticos acharam que era uma camiseta de cavaleiros do zodíaco. Como assim, gente? Deu uma confundida aqui. Tem a cara do C3PO. Resistência? Como assim, gente? É, foi por causa do símbolo aqui. Aulão de vestido. E olha, uma curiosidade então, vai, sabe o que eu estou falando da roupa? Esse vestido aqui eu usava grávida, eu comprei quando eu estava grávida, porque ele é bem justinho, daí ficava um barrigão assim, ó. Primeira vez que eu uso em três anos e meio, eu acho. Olha... Desde que eu não estou mais grávida, Kels. Sempre bom aí recuperar os looks, né? Quem guarda tem, não é mesmo? Tem que guardar, tem que guardar. É isso. Ó, o Oi Luquinha também está lamentando aqui o carnaval, mas está feliz que está aqui com a gente ao vivo. Falou, queria ir em bloquinho de carnaval esse ano, mas fazer o quê, né? Temos o bloquinho perfeito do multiverso, é isso? Isso. Obrigada. Mas rolaram aqueles bloquinhos virtuais também no fim de semana, né amiga? Tivemos vários. Rolaram, rolaram bloquinhos virtuais. Rolou a live da Claudia Leite com a Ivete Sangalo, que rendeu muitos memes. Teve live com a Maria Bethânia também no sábado à noite. Teve para todos os gostos. Rolaram diversas coisas aí. Eu sei que muita gente soltou coisa em casa, tipo glitter e serpentina. Muita gente fez uma bagunça em casa aí para tentar relembrar. Sim, e eu achei legal. Teve festa online também aí ao longo desse final de semana. Eu achei legal isso porque acho que as pessoas tinham dado uma cansada de festa online. Tinha parado um pouco, né? Tinha parado um pouco. Só que aí nessa situação que o povo quer festa, quer ouvir um DJ cantando, quer ouvir alguma coisa, né? Um artista cantando ao vivo, performando ao vivo. Foi legal que eles retomaram aí no fim de semana. Foi ótimo. Inclusive eu estava olhando aqui antes que o Ecard soltou uma lista, gente. Uma última curiosidade, vai. Que eles liberaram a lista das músicas mais ouvidas na década durante o carnaval. E a que é mais ouvida há 10 anos é Mamãe Eu Quero. Olha! Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero. Enfim, agora o que a Mamãe no caso aqui quer é saber o que a galera aí no Twitter tá falando da nossa enquete. Porque assim, Super Mario fez parte da vida de... Cadê a enquete? Cadê a enquete? 90% das pessoas que nos assistem eu acho que já conheceram o Super Mario. Então na volta do VT a gente vai ver essa enquete. Porque semana passada foi lançado o Super Mario 3D World pro Switch, que é um jogo que é lá do EU de... Eu não lembro o ano agora, mas o Lucas Arraes vai te contar. Só que ele trouxe vários conteúdos inéditos. Inclusive tá todo mundo falando do Bowser's Fury. Mas tem muito mais coisa. E o Lucas Arraes lá do Game Shark, a gente fez mais uma collab, ele traz pra você um VT te explicando tudinho. Então pode rodar no telão que eu vou assistir também. Ei, foi aqui que vocês pediram um jogo novo do Mario? Eu sou o Lucas Arraes, repórter do Game Shark e não sei vocês, mas eu sou do time que acredita que um bom jogo nunca envelhece, sabe? Ele sempre vai trazer aquelas boas sensações de quando ele foi lançado. Talvez por acreditar nisso, eu realmente tenha me empolgado com o lançamento de Super Mario 3D World para o Nintendo Switch. A aventura foi lançada originalmente para o Wii U em 2013, mas chega com gráficos e jogabilidades refinadas ao suitão da massa em 12 de fevereiro. O jogo ainda vem acompanhado de uma expansão completamente inédita chamada Bowser's Fury, que te coloca em um mundo aberto contra uma versão gigante do vilão. Meio doido, né? A convite da Nintendo, eu joguei Super Mario 3D World e a expansão Bowser's Fury e agora vou contar tudo o que eu achei dessa experiência pra você. Vem comigo! Se você ainda não tinha colocado as mãos em 3D World, o jogo continua um prato cheio para quem gosta das aventuras do Mario. O destaque vai para o trabalho que a Nintendo teve em criar fases em 3D únicas, que te apresentam desafios muito criativos e que dificilmente vão se repetir até o fim da jornada. 3D World permite que você controle diferentes personagens. Além do Mario, você pode controlar o Luigi, o Toad, a Peach e a Rosalina. Sim, a princesa de Super Mario Galaxy está de volta e pode ser desbloqueada em um conjunto de fases que homenageiam a sua origem. Todos os personagens têm seus próprios atributos. Peach, por exemplo, pode planar alguns segundos, enquanto o Luigi pula mais alto que o Mario. Já a Rosalina, ela consegue fazer o giro estelar, que é o que o encanador fazia em Super Mario Galaxy. É possível também aproveitar 3D World com seus amigos. O game possui um multiplayer para ter 4 jogadores localmente ou 4 jogadores pela internet para quem é assinante do Switch Online. Jogar com seus amigos é uma experiência às vezes atrapalhada e rende boas risadas. O co-op ainda possui um modo competitivo que conta quantos pontos cada jogador fez em cada fase. É muito legal isso, recomendo. Bom, mas se você já conhece 3D World e está curioso apenas para as novidades, o Bowser's Fury está liberado desde o começo para quem comprar o pacote. Na história, Bowser Jr. pede a ajuda de Mario para salvar o pai, que perdeu o controle e agora é um monstro gigante. Durante a missão, Mario Jr. desbrava um mundo aberto. Isso, um mapa composto por um conjunto de ilhas que pode ser explorada da maneira que você quiser e achar melhor. Seu objetivo é recolher colecionáveis chamados de Cat Shines. Eles te ajudam a fazer o Bowser recobrar a consciência. Agora aqui, um aviso. É importante saber que Bowser's Fury é, antes de tudo, uma luta contínua contra o vilão. O Bowser gigante desperta de tempos em tempos para te atacar. Ele vai fazer investidas com rajadas de fogo e meteoros. Na maior parte do tempo, sua única opção vai ser fugir do monstrão. Mas, a cada conjunto de Cat Shines recolhido, Mario ganha o poder de se transformar em um gato gigante. E aí você pode partir para a briga no maior estilo Godzilla vs Kong. As lutas seguem o padrão de liberdade do jogo e elas são bem divertidas, viu? Elas vão se intensificando à medida que você coloca o Bowser para dormir, fazendo o vilão acordar mais uma vez e mais irritado depois de um tempo. Bowser's Fury funcionou mais para mim como um complemento da experiência do 3D World. Ela é uma aventura que talvez não valha o investimento para ser jogada sozinha. Eu demorei cerca de duas horas para completar a história da expansão e mais três horas para fazer 100% do conteúdo. Apesar de ser divertido no começo, fugir ao lutar contra o Bowser gigante se torna repetitivo. E no final, você só está pedindo para o vilão ficar dormindo. Eu não aguento mais você, Bowser. Mas, nada que estraiga a experiência. Também é possível jogar Bowser's Fury com um amigo localmente. Um vai controlar o Mario e o outro controla o Bowser Jr. e o seu pincel. Se você estiver sozinho, o jogo permite que você escolha como o Bowser Jr. vai agir. Se ele vai te ajudar muito, pouco ou nada. A opção é interessante, já que regula a dificuldade da jogatina. Agora, eu queria fazer um destaque. Preciso dizer que o personagem filho do Bowser é uma grata surpresa no geral. É engraçado ver a dinâmica e os diálogos do pequeno antagonista com o Mario. Ele vai ser sempre muito irônico e se comunica por meio de pinturas. E é também muito bom ver uma história na franquia que fuja um pouco da tradicional jornada em que o Mario parte para resgatar a Princesa Peach. O pedido de ajuda de Bowser Jr. para que Mario ajude a recuperar seu pai tem um quê emocional, que particularmente me agradou muito. Bowser's Fury pode não ser uma grande novidade ou o próximo jogo do Mario que a gente está esperando. Mas, se você não conhece ou quer revisitar a Super Mario 3D World, o pacote com os dois títulos está aí para te lembrar por que os jogos do encanador mais famoso dos videogames são tão bons e não envelhecem nunca. Olha, Lucas Arrasa, ele não passa frio, entendeu? Porque ele está o quê? Coberto de razão! Ah, tá dando muito comigo! Gente, realmente uma coisa que eu acho sobre Super Mario é que não fica velho. Jamais! Tipo, eu jogo no meu Super Nintendo Mini e eu jogo tão feliz quanto eu... Tão difícil, inclusive, quanto eu era criança. Então, eu concordo totalmente de que não envelhece. Tudo que tiver do Mario, eu vou ter interesse. Eu amo o Mario. Mario, beijos! Inclusive, o Mario está assistindo a gente agora. É lógico, Mario. Beijo para o Mario. Beijo, Mario. Beijo, Luigi. Beijo, Peach. Mas eu ia falar que eu sempre comento com a Thaís que eu sou do time Mario porque eu não jogava Sonic quando era criança e ela não jogava Mario, jogava Sonic. Então, ela comemorou o filme do Sonic 2. Toma! Ó, o arroba Matheus de Bonfim pode ser amigo de vocês duas. Opa! Porque ele disse o seguinte, Mario e Sonic são sempre os melhores. Pode passar mil anos, continuam sendo os melhores aqui na opinião dele, fofo. É verdade. Semana que vem, inclusive, no Maratum, a gente vai jogar Sonic. Na verdade, a gente não vai jogar. A Thaís vai jogar e eu vou fazer o que eu faço no Sonic, que é, sei lá, ficar perdida. Pedir ajuda. Ficar desesperada. Acontece isso muito. Eu quero saber da enquete. Como é que está isso? Olha, deixa eu achar a enquete aqui. Você colocou a previsível? Está previsível, porque assim, a gente perguntou no nosso Twitter, arroba Multiverso 52X, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, a gente perguntou aqui qual o personagem preferido de vocês no Super Mario. 3D World. E aí, o pessoal está aqui votando em quem? No Mario. O Mario está ganhando no jogo do Mario. Vou fazer o meia-culpa aqui do programa, que eu acho que essa enquete falhou em um ponto. Eu acho que a enquete entre Mario, Luigi e Peach, o Toad, gente, ele não tem fanbase para isso, para estar aqui concorrendo, tinha que ser o Yoshi. Se fosse o Yoshi, eu acho que ele não ia estar tão esquecido no churrasco. Só acho. Você acha que o Yoshi... Acho que ele ia dar uma suma na Peach. Porque ele é muito carismático. Mas a Peach está perdendo aqui também, amiga. Está com 9%, coitada. Agora eu voto no Luigi. O Mario Apelão está com 48,9%, cadê? Estou aqui. É porque eu não votei ainda. Eu sou do time do Mario Verde, porque desde o Mario Kart 8, onde pegaram as caras de boladão do Luigi, ele é o meu personagem favorito. Inclusive, eu só jogo com ele no Mario Kart 8, porque ele é um malandrão. Ele joga a banana e fica... Sim. Ou ele te ultrapassa e... Só falta ele fazer o Mario de Luzer e Luigi. Cara, e o pessoal destacou isso também, Mari. Deixa eu... Vamos mostrar aqui. Boado, cadê? O Negro Radiante. O Luigi vendo vocês votando no Mario. Pistou isso. Gente, quando lançou o Mario Kart 8, que faz, sei lá, 5, 6 anos, eu lembro que fizeram muitas imagens. Cara, foi muito bom. Tinha um clipe de reactions do Luigi, sabe? Era maravilhoso. Maravilhoso. Eu voto no Luigi. E, ó, o arroba RudyPiritz manda aqui, vou fingir que não tô vendo as pessoas votarem no Mario. Olha a cara de tédio do Luigi. É... Olha essa cara. Dele. Na verdade, o Luigi pediu pra votarem no Mario porque o Mario tá falando com ego. E daí ele falou, cara, não... Ah, entendi. Entendeu? Deixa pro Luigi's mentions quando for uma coisa assim, daí a gente vota no Luigi pra não dar treta em casa. É ruim, não é? Ficar dividindo holofotes, disputando, complica. Tá bom. Beleza. Beleza. Ó, eu queria falar também que no próximo bloco a gente vai falar de videogame. Então, podem continuar com a hashtag Multiverso Loading comentando sobre games que moram, inclusive, no seu coração porque tem muito pano pra manga hoje, inclusive. Minha manga tá até comprida, graças a isso. E tem o quê? Tem vampiros e lobisomens e crepúsculo. Bom, acho que a gente já deu um belo de um spoiler do que vem por aí. Então, fica com a gente que a gente vai pra um breve intervalo e já já a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau,ゆ plas. Foi hal토. No final do programa? Menina, que coisa. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Que favor já andando dúvida aqui. Conta, fala o que vai acontecer. Vai ser, pene. Vai rolar o aulão, hein, galera? Vai rolar o aulão do trailer de Liga da Justiça, da versão do Zack Snyder. Então vocês fiquem ligados. A gente fala depois, então. A gente termina esse spoiler depois. Porque vai rolar. Confirmando aqui que vai rolar. Eu queria concordar aqui com o Paulo Mendes e dar os nossos parabéns para o Lucas Arras, que esse vai ter sobre a expansão Bowser's Fury. Ficou incrível, muito bem explicado, muito bom. Muito fofo. Tem que explicar muito bonitinho. Tá ali, mais uma collab nossa com o Game Shark, que vocês podem assistir aqui na Loading. Tem muita coisa pra assistir aqui na Loading, inclusive a gente ia falar disso mais tarde. Programação, meus amigos, ela não para. E os K-Dramas, eles não param. Então tem novidade. Hoje vai estrear Descendentes do Sol. Eita do céu. Aqui, roubamuma37, deu uma reclamada, mas é aquela reclamada típica do brasileiro médio, que eu também reclamo. Para a gente me incentivar a comprar o Super Mario 3D World, eu preciso gastar com outras coisas. Preciso comprar outros jogos de Switch. Eu compartilho da sua dor, meu querido. Até porque não é barato nessa plataforma, os jogos, né? É complicado. Ai, todos os jogos estão muito caros, Mariana. Como é que faz? A minha mesada não dá conta. Tá muito difícil. Gente, então faz um esquema, não sei, de parcelamentos. Bem que uma vez me criticaram aqui no programa, viu? Porque eu falei pra galera que comprava de alguém parcelado e mandaram trazer a Nath Finanças de novo. Nath Finanças, educa ela. É, eu não sou educada financeiramente, hein? Se eu soubesse dos meus B.O., olha... Abafo caso, vamos mudar de assunto, segunda-feira de quase carnavão. Agora, Cintia Garcia colocou aqui. Que jogo lindo, mas achei estranho ver o Mário vestido de gatinho, o KKK. Peraí. Não, eu não achei estranho, eu acho que é muito fofo. Ela botou a foto, né? Não, gente, a gente já viu o Mário vestido de sapo. A gente já viu o Mário vestido de... Como é que é? Racun? É... Raposa? Não. Não, não é. Guaxinim. 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 A gente já viu o Mário fazendo tudo, gente. De gatinho já tinha acontecido. Porque o Mário, né, gente? O Mário faz tudo. É verdade. E eu amo, na verdade, que as roupinhas não são só uma skin. Todas elas têm o lance. Então, o gatinho é porque ele vai... Fazendo gatinho, entendeu? Eu não lembro o poder do sapo. O sapo dá um pulão. Elas trazem habilidades pro Mário. Exatamente. Só pelas roupas. Ele faz ali uma performance completa. Assim como a minha roupa de hoje, que me trouxe a habilidade de ser Jedi. Você tem a força hoje. Hoje eu tô na força, gente. Hoje eu tô na força. Poderosíssima. O que mais temos aqui? Ah, tá, né? Tem isso. Da pessoa já querendo novidades sobre Twilight, sobre a série Crepúsculo. Angela Falopa, segura seu coraçãozinho que daqui a pouquinho a gente vai entrar neste assunto. Porque eu falei que a gente ia falar de videogame. E sim, continuaremos no papo de videogame. Deixei até o Yoshi aqui, ó. Pode deixar ele ali no fundo que ele tá bonito. Ai, que coisa mais linda. O Mimo também ficou chateado que não colocaram. Deixei até ele na enquete do programa hoje, realmente. Ô, Twitter, vamos melhorar isso aí e deixar botar mais opções. Só tem quatro, poxa. Exatamente, tanto que o Multiverso colocou ali, era só quatro, tinha difícil escolher. Ai, até botou um emoji triste, porque a gente queria. E eu falei mal, entre aspas, né, do carisma do Toad, mas a única tatuagem de games que eu tenho é um Toad muito mal feito na cadeia. Se eu for preso um dia, foi onde fiz essa tatuagem aqui. É a minha tatu que eu falo que é a tatu de cadeia, de tão mal feita que é. Tadinho dele. Mas o Toad é muito fofo, eu adoro o Toad. Ele é. Sou suspeita. Tem uma outra coisa, né, amiga? Que tem gente que acha fofo, tem gente que não acha, tem gente que acha incrível, mas todo mundo ama a Marvel. Isso a gente sabe. Vingadores é uma série que tá voltando principalmente à tona por conta de WandaVision, inclusive, e das séries que eles já anunciaram naquele evento que a Disney fez. Então, assim, como é que eu posso falar isso, né, gente? Vingadores é uma coisa que chama atenção de todo mundo. Todo mundo. Até quem joga videogame. Claro. Porque quem gosta de videogame normalmente gosta de Marvel. E aí, o que acontece? Existem jogos, por exemplo, Marvel vs. Capcom, que é incrivelmente maravilhoso, eu amo esse jogo. Verdade. E existem jogos tipo o dos Vingadores, que saiu. Cara, é que o problema foi a expectativa, Mariana. As pessoas estavam com um monte de filmes na cabeça. Mas, amiga, tem todos maravilhosos. Filmes maravilhosos. Por que que não dá certo? O universo cinematográfico Marvel. Aí falam, vai sair o jogo. Você fala, meu Deus! Agora vai. Nossa, vai ser incrível. Será que vai ter a cara dos atores? Não era obrigatório. Mas, assim, desde o primeiro momento, as pessoas já ficaram, tipo, esquisito esse visual. Você lembra quando foi? Quando saíram as primeiras imagens? Eu lembro. Eu lembro que eu vou fazer a... Ai, gente, eu até tenho vergonha de falar isso. Mas eu virei a cara pra ele na E3. Aconteceu o momento do quer ver como é que tá. Aí eu falei, tem outra coisa mais legal pra fazer. Depois eu vejo quando sair. Aí quando saiu... O Shader. Jogou Shader. É, desculpa. Aí quando saiu, não deu tão certo. E aí a gente fica pensando, por que que um jogo de Vingadores, numa época como essa, onde todo mundo faz Vingadores, até minha mãe tá vendo o WandaVision, não deu certo? Não sei por que que não deu certo. Na verdade, eu sei. Mas talvez você não saiba. E o Felipe Golden Boy nos explica num VT que ele preparou, explicando por que que o jogo veio meio estranho. Entendeu? Então, pode rodar o WT, por favor. Pessoal, temos novidades chegando pra Marvel's Avengers. O jogo dos Vingadores. Yes! No dia 16 de fevereiro, vamos ver mais detalhes sobre os ilustríssimos Gavião Arqueiro e o Hulk velho. Yes! Ué, mas ninguém aqui tá jogando o jogo dos Vingadores? É, meus amigos, só no computador, por exemplo, o game dos Vingadores perdeu quase 99% dos jogadores desde o seu lançamento, lá em agosto do ano passado. Isso segundo o site Steam Charts, que analisa a quantidade de pessoas que estão jogando o mesmo game. Até eu preciso admitir. Eu não aguentei e larguei o jogo de mão. E olha, o game tá tão flopado que assim... Mas como pode um jogo do Vingadores ter ficado tão ruim? Ainda mais sendo produzido e publicado por empresas de nome como a Square Enix e a Crystal Dynamics, que já fez até Tomb Raider. Rapaz, senta que lá vem a história. O game dos Vingadores começa no A-Day, um dia pra celebrar os Vingadores. Tá todo mundo lá, uh, Vingadores, amo todos. O problema é que nesse mesmo dia acontece uma tragédia e quem leva a culpa são os heróis. Depois desse dia, eles se separam e a sociedade passa a enxergar os super-heróis como inimigos. Entretanto, porém, todavia, uma única pessoa é capaz de reunir os Vingadores de novo. Kamala Khan, a nossa futura Miss Marvel, a melhor personagem do jogo. Nós soubemos da existência desse game lá no comecinho de 2017, quando ele ainda tinha o codinome Projeto Avengers. Num teaser bem dramático, nós ouvíamos a voz da Kamala Khan dizendo que os tempos de herói tinham chegado ao fim. Anos depois, isso já em 2019, a Square Enix começou a soltar alguns vídeos de gameplay do iniciozinho do jogo. Em meio a um ataque que destrói a ponte de São Francisco, o jogador ia alternando o controle de vários dos Vingadores. Tudo muito frenético e cheio de porradaria, do jeito que a gente gosta. O problema é que, mais tarde, o hype foi se transformando em preocupação. Nós descobrimos que o foco do Avengers, na verdade, seria o multiplayer online, numa pegada que a gente chama de jogo como serviço. Ou seja, quando o jogo não tem fim. Ele recebe atualizações constantemente pra manter os jogadores entretidos por muito tempo. Mesmo depois deles já terem terminado a história principal do jogo. Esse multiplayer online, que na teoria seria a grande promessa do jogo, acabou sendo a parte mais chata. Primeiro, as missões eram muito sem graça e muito genéricas. Ai, acabe com os inimigos. Ai, proteja o fulaninho. Ai, destrua uma base inimiga. Ah, pelo amor de Deus, tem uma que fazer da minha vida. No começo, até vai. Mas depois de algumas horas, o negócio fica muito frustrante. Parecia que foi tudo feito à pressa, sem cuidado algum, sabe? E segundo, o que já era repetitivo, ficava ainda mais repetitivo. Porque se você quisesse deixar os Vingadores mais fortes, você precisava jogar as mesmas missões com cada um dos personagens. Pega o que já é ruim e multiplica. É isso. Marvelous Avengers. Até tinha umas missões legais no jogo, mas elas eram bloqueadas. O jogo te obrigava a jogar horas e horas de missões repetidas com vários personagens pra liberar as melhores coisas. E daí, tu lembra daquela parte insana do começo, em que a gente controlava todo mundo e metia porrada lindamente? É, só ficou no começo. Quando eu tava jogando, por exemplo, eu dei várias chances pro jogo. Não, é um game dos Vingadores. Ele vai ficar legal em algum momento, né? Mas assim, o jogo tava com tanto bug, que às vezes nem a missão chata eu conseguia completar. Porque dava erro. Ai, que ódio! E olha que eu ainda nem falei da dublagem. O trabalho de localização aqui em português do Brasil ficou muito bom. Só que por decisão da Marvel, e a gente não sabe o motivo disso ter acontecido, os nomes dos personagens ficaram em inglês, como é no original. O que não faz sentido nenhum! Do nada, eles soltam... Oh, meu Deus, a Black Widow! Hey, Cap! Olá, Capitão América! Não à toa, quase todo mundo abandonou o game. E a Square Enix ficou com prejuízo, sem gelo assim, né? De 48 milhões de dólares na época. Bom, a Square Enix não é brasileira, mas ela não desiste nunca. Até porque tem que pagar os boletos, né? Enfim, gente como a gente. Agora, será que a nova atualização, que vai trazer o Gavião Arqueiro e o Hulk velho, vai levantar a moral do jogo? Essa pergunta eu vou deixar pra vocês. Escrevam aí nos comentários se essas novidades aí vão fazer vocês voltarem a jogar Marvel's Avengers. Vocês curtiram o jogo? Eu vou ler tudo. Um beijo no coração de todos vocês e tchau! Perfeito, Felipe Golden Boy, como sempre! E olha só, amanhã vai ter um evento que vai apresentar pra gente as novidades que vão rolar no patch, que vai atualizar o jogo. É meio confuso, mas é tipo isso, é o anúncio do anúncio, como a gente brinca aqui na redação. Vai rolar amanhã, então, quem sabe ainda dá tempo de melhorar um pouquinho, né, Vingadores? Porque acho que consertar 100% não vai rolar, né, Mari? Acho difícil. É, inclusive tem pedidos aqui no Twitter com a hashtag Multiverso Loading. Matheus Bonfim já tá pedindo pra galera jogar no Desafio Gamer, mas na verdade eu acho que ele tava falando do Super Mario ainda, porque eu acho que eles não iam querer ver o Desafio Gamer sobre Vingadores. Agora, o Rudy colocou um negócio que eu discordo. Inclusive tem um comentário pra apoiar a minha opinião. Rudy colocou assim, meu deshype, acabei de conhecer essa palavra. Deshype? Já foi quando revelaram o Lord Farquaad como cast pra Viúva Negra, que é aquele cara do Shrek. Eu não achei... Eu não achei... Cara, é o queixo. Ele tá comparando por causa do queixo. Gente, não achei, eu gostei da Viúva. Eu achei engraçado. Não, mas eu não achei que ficou feio. Tipo, com essa referência, vale o meme. Mas assim, quando eu olho pra ela sozinha, não me causou. É que eu acho que, cara, é aquilo, né? Todo mundo tava acompanhando os filmes, e aí quando você vê o personagem falando e se mexendo, a referência sai do quadrinho e vai um pouco pro cinema, porque é mais próximo. E aí o pessoal até, tipo, achou como que vai ser o visual e tal, e aí ficou nem nem, né? Nem cinema, nem quadrinho. Ficou uma coisa esquisita. É, mas eu honestamente, eu tô com o Paulo Mendes aqui, que ele colocou que uma coisa que não se pode negar é que os gráficos do game dos Avengers tá bem bonito. Eu acho que tá bem bonito também o gráfico. Eu acho que é a única coisa que se salva. A única coisa não, assim, mas é o que salva. Porque o Matheus Oliveira disse que pra ele, a única coisa que prestou... Eu não sei se foi a única coisa que prestou, mas foi o que eu mais gostei, eu não terminei o jogo, que foi a Kamala, porque ela é super carismática. E você começa o jogo, ela é a primeira personagem com quem você joga. Então, de fato, pra mim, o mais legal é esse começo que você joga com ela, que pra quem não sabe, inclusive, conta a história dela no jogo. Então, ela começa como apenas uma fã dos super-heróis, que tá indo num evento ali dos Avengers e dos Vingadores. E, enfim, e no jogo conta como é que ela ganha os poderes dela e tudo mais. Cara, eu acho que o visual dela é um dos mais legais, inclusive, viu? É muito legal mesmo. Eu acho muito bacana. E é uma das séries anunciadas já pro Disney+. A série dela vai ser incrível. Eu tô muito animada. Eu também tô. Como revelaram a atriz novinha. Sério, vai ser tudo. Eu tô muito curiosa. Eu acho que vai. E a gente vai se identificar muito com ela, eu acho, porque é isso, ela é fã do que a gente é fã. O Rafael Vieira fez um apontamento aqui, que eu também acho isso. Que ele colocou engraçado, né? Que do que acontece nos cinemas, entre Marvel e DC, que, no geral, o pessoal elogia muito mais a Marvel, conjunto da obra. A gente sabe que aquela trilogia do Batman, ela é aclamada realmente pela maioria, assim. Ela é perfeita. Levando em conta todas as produções, séries, principalmente, a galera costuma puxar um pouco a sardinha pra Marvel, mas os jogos, ele tá colocando aqui na DC, são melhores, no geral. Porque tem a série Arkham, que realmente é maravilhosa, os dois Injustice são incríveis. Não tem onde reclamar, assim. Então, realmente, achei engraçado isso que ele falou. Curioso. E eu concordo também. Acho que foi um comentário aí muito preciso. É outra pessoa que não passa frio. Agora, põe no telão aqui pra Fê Pineda ver o que eu estou vendo, por favor, produção. Ai, quero ver, cadê? Aqui! Foi aí que eu me apaixonei pela pessoa errada. É, antes dele começar a brilhar, né? É isso. Acontece. Quando o Robert Pattinson apareceu com esse oclinho, eu falei, é isso, mexeu com meu coração. Eu não vou mentir, gente. Eu só vi o primeiro filme da saga Crepúsculo. Eu queria tanto ver os outros. Como é que eu faço? Agora tá muito fácil, Mariana, porque todos os filmes estão disponíveis na Netflix. Entrou a saga Crepúsculo completa lá no streaming. E, cara, você quer entender como que Robert Pattinson e Kristen Stewart conseguiram aí dar passos além nas carreiras deles? Eles são muito talentosos e conseguiram também, né, ir além da saga, porque acontece muito isso. Às vezes o ator é muito jovem, faz um trabalho muito marcante e demora, né, pra, sei lá, pra conseguir papéis diferentes, pra se libertar desse estigma. A gente falou semana passada justamente sobre o Taylor Lautner também, que foi um cara aí que acabou ficando meio preso ao nosso papel do lobinho, mas os dois protagonistas, não, Robert Pattinson e Kristen Stewart estão aí brilhando demais. E agora a Brubbe Swift, nossa querida Bruna Nóbrega, explica qual foi a estratégia de mestre que os dois artistas usaram. Vamos entender. Se você abrisse uma revista teen ou um site de fofocas entre 2008 e 2012, com certeza encontraria um certo casal, Robert Pattinson e Kristen Stewart. Isso porque eles eram o casal. E quem diria que a menininha de O Quarto do Pânico e o Cedrico de Harry Potter e o Cálice de Fogo iriam tão longe, né? Pois bem, eles já tinham rostinhos conhecidos no cinema, mas foram os papéis de Edward Cullen e Bella Swan de Crepúsculo que fizeram a dupla decolar. Não vamos falar de fofocas hoje, mas depois de tanta exposição, os dois tinham uma missão bem desafiadora. Escolher bem os próximos trabalhos e não deixar que a mocinha e o vampiro da saga definissem suas carreiras. Desde que a série de filmes chegou ao fim com Amanhecer Parte 2 em 2012, os dois protagonistas seguiram caminhos bem distantes um do outro, mas usaram estratégias parecidas e se consolidaram como estrelas de primeira linha em Hollywood. Tá, mas como isso aconteceu? Bom, seja para se afastar dos holopotes de Crepúsculo ou para se desafiarem como atores, tanto Robert quanto Kristen decidiram ir atrás de papéis em filmes independentes, com menor orçamento ou até mesmo em outro continente. Ambos se aventuraram pelo cinema europeu e a escolha se mostrou certeira. Ali, eles podiam se desafiar enquanto artistas, ao mesmo tempo em que fugiam dos haters e se aproximavam da crítica especializada. Aliás, os dois também fizeram certo quando escolheram passar 2013 inteirinho apenas nos bastidores. A poeira após o encerramento de Crepúsculo deu uma baixada e os dois artistas retornaram mais leves ao trabalho em 2014. Foi nesse ano que Pattinson estrelou The Rover, A Caçada, uma ficção científica ambiciosa. E também Mapas para as Estrelas, do renomado diretor David Cronenberg, de A Mosca. O ator e o diretor também trabalharam juntos em um projeto anterior, Cosmópolis, que foi lançado ainda durante o Furacão Crepúsculo, em 2012. Os filmes que Rob Pattinson escolheu fazer pós-Crepúsculo passavam longe do climatinho da saga, ou mesmo dos romances que ele protagonizou enquanto ainda era o nosso Edward, tipo Água para Elefantes, de 2011, ou Lembranças, de 2010. Ele conseguiu provar sua versatilidade e fez muito crítico mudar de ideia a seu respeito. Foi aí que, entre 2016 e 2017, ele roubou a cena como coadjuvante no longa Z, A Cidade Perdida. E depois protagonizou Bom Comportamento, filme que lhe rendeu várias indicações em prêmios por sua performance, incluindo no filme Independent Spirit Awards. Mas e a Kristen, hein? Bom, o reconhecimento dela também veio logo. Em 2014, ela foi a jovem soldado Cole, em Marcados pela Guerra. E também foi uma das filhas de Julianne Moore, em Para Sempre Alice. Mas foi a parceria com Juliette Binoche, em Acima das Nuvens, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no César Awards, o Oscar francês. Trabalhos seguintes como Personal Shopper, A Longa Caminhada de Billy Lynn e Seberg Contra Todos continuaram levando o nome da atriz além. E olha como essa mulher trabalhou, viu? Mesmo durante a Febre Twilight, ela teve excelentes oportunidades no cinema. Em 2010, ela protagonizou o intenso drama Corações Perdidos e encarnou também a roqueira Joan Jett, na cinebiografia The Runaway. Já em 2012, ela interpretou a famosa Mary Lou em Na Estrada, adaptação cinematográfica do livro de Jackie Kerouac. Agora, em 2021, essa dupla parece mais do que pronta para encabeçar blockbusters novamente. Para Stuart, isso já aconteceu em 2019, com o reboot de As Panteras. E o futuro também é promissor. A artista está prestes a interpretar a princesa Diana no longa Spencer, do diretor chileno Pablo Larraín. A trama promete acompanhar um curto espaço de tempo na vida de Lady Di, e as expectativas pelo filme estão bem altas. Já Pattinson foi fazendo essa transição de forma mais sutil. Ele foi coadjuvante no filme original Netflix, O Rei, com Timothee Chalamet, e também esteve em O Diabo de Cada Dia, lançado também pela gigante do streaming em 2020. Agora, seu futuro está mais do que definido. O vampirão vai virar morcego. Sim, ele foi escalado para dar vida à nova versão de Bruce Wayne em The Batman, do diretor Matt Reeves, responsável também por Planeta dos Macacos. E olha, depois do primeiro teaser liberado, até os haters ficaram mais quietos, tá? O filme está previsto para chegar aos cinemas em março de 2022. Pelo visto, essa dupla pode dar aula de planejamento de carreira, né? Agora vem cá, conta pra gente. Você é Tim Berenson? Acha que esse vampiro vai dar um bom morcego? E Kristen, vai mandar bem como Diana? Conta pra gente nas redes sociais. Ah, eu amei! Se esses dois podem dar aula de planejamento de carreira, Bruce Swift pode dar o quê? Aula de planejamento de look. E não sou só eu que acho. Tem um tweet, cadê? Põe na tela. Cadê ali? Bruna no VT com a blusinha, brusinha de crepúsculo. Ah, nunca decepciona. É isso, né? Depois que ela pegou aquele do... Semana passada lá, do Taylor, do filme que ninguém viu, eu não duvido mais nada. O guarda-roupa dessa menina não para. E a gente já volta também comentando o que vocês acharam aí desse VT. Vamos falar mais de crepúsculo no próximo bloco. Não sai daí, o intervalo é muito rápido. Estamos de volta! Tá, e eu vou chegar pertinho de você até onde eu posso. Ok. Adorei essa sandadinha. Gente, é o seguinte... Vazou, amiga? Não sei se é bom ou ruim, mas vazaram imagens do Super Closet da Bruna. Põe aí na tela, que é engraçado. Ah, cadê? Quero ver. Nossa, riquíssima! Olha isso. Isso aí só não é verdade. Eu tô vendo que é mentira aqui. Eu tô caçando as mentiras, porque tá tudo sem estampa. A gente sabe que Brubes manda muito bem nas estampas e é assim que ela brilha. O lance são as estampinhas. São as estampinhas. São as camisetas estampadinhas. Esse closet tá muito liso, eu tô achando. Tá muito Kim Kardashian minimalista esse closet. Não foi, não foi, não foi. Agora vamos aos comentários. Namely... 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 Por exemplo, Kristen Stewart em As Panteras, ela realmente detonou. Fazer uma brincadeira aqui com o filme velho. Mas ela detonou, ela tá muito bem no filme e ela mostrou um lado cômico dela, que ela não costuma mostrar muito e eu achei que ela mandou muito bem. Ela é muito... Ela tem esse lance de ser até meio fechada e é uma das que fala, cara, mulher não tem que estar sorrindo o tempo todo, não. O que eu acho bem legal. Ela fez os filmes da The Runways também, que foi muito bom. Fez. Eu amo a versão dela, da Joan Jett. Eu acho esse filme muito interessante. Sim, até comentou aqui. Inclusive, a Kristen fez The Runways junto da Dakota Fanning, que faz a Jane na saga. Até a Brux comentou sobre esses filmes, um que pouca gente viu, que é o Corações Partidos. Ela fez enquanto ela ainda estava no meio do turbilhão de Crepúsculo. Foi um ano que ela trabalhou bastante e Corações Partidos, assim, é um filme super maduro, é um dramalhão, é pesado. Pra mim, é uma das melhores interpretações dela. E se você vai aproveitar o hype agora aqui, a saga já estava disponível antes em alguns outros serviços de streaming, mas a gente sabe que Netflix é super acessível, muita gente vai assistir agora, vai matar essa saudade agora também. Então, aproveita pra ver um outro filme da Kristen Stewart de terror chamado Personal Shopper, que foi bastante elogiado. Esse filme também, o trabalho dela e etc, etc e tal. Ai, a gente vai conversar em off depois sobre esse filme. Ah, tá bom. Eu assisti esse filme. Mas, ó, tem um filme que... Foi o filme justamente que rendeu pra ela o prêmio César, né? Que é o Oscar francês. Que eu não gosto tanto, que é o Acima das Nuvens. E é de um diretor renomado. Tem a Juliette Binoche. O filme é do Olivier Assaya. Só que, assim, eu acho o filme muuuito lento. Poucas coisas acontecem. Aí, assim, uma hora eu falei... É... Não deu pra mim. Uma hora eu dormi, fala. Aí, uma hora eu dormi. Dei aquela piscada longa, assim, que acontece. Aquela piscada longa. Mas é bom. Ele é bom. Ele não é ruim. Mas, assim... Acontece. O problema pra mim foi o ritmo. É que nem o Tarine Soares comentou aqui. E é aqui que a gente se apaixona pelo Edward Cullen, que ele colocou ali o gifzinho. Ai, gente. O cara porque você levanta todo dia de manhã pra ir pra escola. Agora ele colocou Rob e Kristen fazem muitos filmes B. Alguns são muito bons, outros são bem difíceis de assistir. Mas até aí, meu amigo, todo mundo, né? Normal, né? Você vai no meu Instagram, tem umas fotos ruins de ver também. Mas, ó... Vou falar... Dos filmes mais alternativões, eu acho que esse aí da Kristen, o Acima das Nuvens, é um dos mais difíceis de ver. E do Robert Pattinson, eu acho muito bom, mas eu entendo porque ele é um filme esquisito, Bons Companheiros... Bons Companheiros, não. Achei que você ia falar do Farol, na verdade. É Bom Comportamento, eu falei errado, desculpa. Bom Comportamento é um filme que é mais complicado. Ele tá todo esquisito, tá com o cabelo diferente, tá todo doidão. Porque tem o Farol, que é um filme que... O Farol. Eu super aclamado, você ama. Mas teve muita gente que daí torceu o nariz pra qualquer coisa que a gente já comentou aqui, de ser em preto e branco, de ser muita conversa, que tem algumas coisas que a galera torceu o nariz pra Malcolm & Mary, por exemplo, eu acho que acaba tropeçando um pouco no Farol por isso. Ele é um filme mais difícil, assim, mais artístico. Você tem que embarcar, se você não comprar ideia, não rola. Mas assim, o Olho da Fol tem todas as minhas fichas sempre, gente. Eu gosto muito. O filme é cheio de metáforas, de significados obscuros, de coisas escondidas. E, amiga, a gente tem muitas apostas aqui. Agora começou, né? Porque Camila Skywalker disse que acho que o Robert vai dar um show de Batman. Estou apostando todas as minhas fichas nele. Eu acho também, Camila. E eu digo mais, eu vou fazer esse comentário aqui. Eu acho que esse maxilar nasceu com essa máscara. Eu acho perfeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, amiga, eu achei ele meio preguiçoso. Eu estou esperando ele fazer uns musculozinhos ali no corpo dele, que, ó, meu Batman, ele é parruz, ele é forte. Não vem com esses braços mirrados, que foi mal, não dá. Eu achei muito engraçado esse... Da pandemia, né? Que ficaram do lado dele. É, no meio da pandemia, as filmagens foram pausadas algumas vezes. O filme foi super impactado. Mas antes... Mas a gente já parou das fotos dele, que ele ficou postando foto dele na pandemia, do tipo, cara, Meio magro. É. Só que antes de rolar a pandemia, o filme já tinha dado umas pausas, porque ele não estava conseguindo ganhar músculo. Eu acho que o Robert deve ser, sei lá, geneticamente muito magro. Sim. Ele parece ser magro e alto, assim. A gente sabe que... Ele estava com dificuldade aí. Biotipo, né? Tem corpo que é difícil emagrecer, corpo que é difícil de engordar, corpo que é difícil de ficar musculoso. Isso aí. O Juan Medeiros disse que com o Pattinson, Caps Lock, tá? Assumindo o Batman, agora e pelo histórico vampiresco dele, podemos considerar o Twilight um novo Batman, amiguinho. Eu estou tentando dar ênfase nos Caps Lock aqui. Não, não podemos. A resposta, tá? A resposta é não. Não podemos. Não podemos. Eu acho muito engraçado, né? Apenas não. Olha aqui, imagina o maxilar dele aqui na máscara. Já pensou? Já pensou? Olha aqui, esse rolezinho. Vai ficar bonito demais. Ele tem um formato... Ele tem um formato de rosto muito interessante, sabe? Pode me chamar de chata na internet, pode falar o que quiser. Agora eu acho que a única coisa que esse cara aí vai ter de vantagem é porque antes dele veio o Ben Affleck, que olha, pelo amor de Deus... Você não curte? Você não é time Batfleck? Não. Não. E, gente, só pra... Eu sou, assim, chata e eu sou, assim, crítica porque o Batman é o meu super-herói da minha vida. Você entra na minha casa, a minha casa é só Batman e Star Wars quando você entra lá. Então, assim, eu... Como é que é? Você mora na Batcaverna? É o meu lugar de fala, entendeu? Eu posso é que eu moro na Batcaverna, eu tô lá, eu durmo com o Batmão e eu não gosto dele com o Ben Affleck. Desculpa quem gosta. Ah, cara. Não é nada contra, até tem amigos que gostam. Mas você tá confiante no Robert Pattinson? Ah, eu... Ele é um excelente ator, gente. A parte do drama ele vai entregar. Eu tô curiosa. É isso, eu tô curiosa porque eu acho que ele vai ser melhor do que o Ben Affleck. É um problema porque a gente teve o meu maravilhoso que eu esqueci o nome agora. Christian Bale. Christian Bale é difícil. Christian Bale é... E ainda é meio recente, assim, sabe? Uma coisa de 20 anos atrás. Então, eu acho complicado, mas eu acho que ele vai entregar um bom drama. Eu também acho. Eu acho que ele tem esse ar sombrio que é um negócio que a galera fica falando aqui do lance dele ter sido vampiro, né? E eu gosto do Batman Sombrio. Eu gosto do Batman... Eu não tenho bom humor. E eu sou meio mal-humorado mesmo. Eu sou um menino sofrido. Eu tenho traumas. E a vida é difícil, é triste. Não sou trevoso. Ele é muito trevoso. Ele é emo, né, cara? Ele é um super-herói emo. Usa lápis no olho. Mas eu... Brincadeira. Mas eu sou hashtag Batinson. Eu sou Batinson de carteirinha já. Eu gosto desse aqui também, mas é que isso aqui é montagem, gente. Vocês são sobre o Robert não conseguindo ganhar músculos. Olha o que eu penso. KKK. Gente, inclusive essas cenas me dão muita agonia. Me dão muita agonia. Mas eu acho o efeito muito bom. Muito bom. Mas é por isso que me dá tanta agonia. Porque o Chris Evans é um armário, né? Não, e é muito assim, a cabecinha... É uma bat-boop quase, sabe? É muito esquisito. Me dá muita agonia. Justamente porque é bem feito. Se fosse tosca, eu acho que ia ficar mais de boa. Mas é tão bem feito que... Ai, meu Deus do céu. Você deixou chocado. Me deixa um pouco, me deixa um pouco. O que mais? Vocês têm tanta coisa aqui para falar que eu fico até meio perdida. Vocês entraram no assunto de roupa, posso só mostrar aquele? Pode. Então põe ele no telão também. Que o look da Fê Pineda lembrou o uniforme da Maria Joaquina. Eu vou abrir aqui a foto grande da Fê, porque não está aparecendo tão bem assim no recorte. Aí. Fê Pineda, vai lá. Aqui. Maria Joaquina. Vou fazer a pose da Maria todo lado dela, todo lado dela. Está do ladinho. Faltou a luvinha só, hein? Mas eu acho que está bem parecida, eu gostei. Hein? Eu gostei também. Consegue distinguir? Aí, ó. Consegue distinguir? Consegue, ó. Aqui e aqui. Aí. Viu? É isso. É isso. Muito obrigada. Fofa, maravilhosa, Larissa Manoela. Rainha desde pequenininha. Ela é, realmente. Ela é muito. Um dia você quer conhecer ela. Já está ótimo. E Juliano e Amada mandou. A gente já torceu o nariz para o Heath Ledger para fazer o Coringa e a gente viu no que deu. Acho que tem potencial. A gente quem, cara pálida? Não me põe nesse baú. Nesse baú. Eu não torci o nariz, mas é legal ele relembrar disso, Juliano. Valeu a lembrança, porque realmente... Foi, uma galera. Na época, muita gente comentou porque o Heath Ledger era muito conhecido por conta de filmes mais adolescentes. Ele era meio galã. Era meio galã. Mesma história que Robert Pattinson, mas foi aí, fez um excelente trabalho. Saudoso o Heath Ledger. É, mas a gente tem o Jared Leto, que também é a mesma história do Heath Ledger, daí não entregou um belo bacana. Amiga, mas aí vamos mudar de assunto, porque tem o quê? Tem novela hoje! É! Tem novela nova aqui na Lodin. Então, conhece a galera, gosta aqui na Lodin. Eu já estou sabendo que a audiência estoura quando vai passar a novela de tarde. Vocês não se aguentam, vocês amam. É uma coisa muito doida. E hoje vai estrear Descendentes do Sol às três e meia da tarde aqui na Lodin. Então, conhecendo as novelas que passam aqui, eu já prepararia um lencinho, uma caixinha de lencinho. Menina, e vou te falar uma coisa, essa novela é um baita sucesso, mas eu não entendo muito do assunto, por isso a gente traz quem? Traz quem entende? A repórter Jajé Pinheiro, maravilhosa, conta tudo pra gente, tudo o que você precisa saber sobre Descendentes do Sol. Descendentes do Sol vai estrear na Lodin nesta segunda-feira, 15 de fevereiro. Se você, Dorameiro ou Dorameira de plantão, frequentou muito a internet em 2016, provavelmente já ouviu falar sobre esse K-drama e sabe do sucesso estrondoso que ele causou. Mas, pra quem ainda não tem ideia do que esperar de Descendentes do Sol, pode me dar a mãozinha e vir junto comigo que eu explico por que ele arrebatou corações e de quebra ainda falo de algumas curiosidades sobre. Bora lá? Descendentes do Sol foi exibido na emissora sul-coreana KBS entre fevereiro e abril de 2016 e conta com 16 episódios. Mas, Gegé, por que só 16? Você pode perguntar e eu lhe respondo. Porque investiram uma grana violenta nesse K-drama. Os custos de produção de cada episódio de Descendentes do Sol foram em torno de 900 milhões de won ou 4 milhões de reais cada um. Pra vocês terem uma noção, um drama sul-coreano gasta em média de 1 a 2 milhões de reais por episódio. Mas, Gegé, não é muita grana? Não. Quer dizer, é. Mas, tudo se justifica. Afinal, a história usa como pano de fundo uma guerra e no meio de tudo isso o romance entre a cirurgiã Kahn Munyon e o soldado Yu Shi Jin. Eles são vividos pelo galã Song Joon-ki e a estrela Song Hye-kyo que são dois astros Hallyu. E se você é fã de K-drama já sabe do que eu estou falando. Mas, pra quem não conhece, quer dizer que eles são atores extremamente populares e bem pagos. Além disso, a ambientação de descendentes do sol é bastante variada, já que as filmagens ocorreram parcialmente em algumas localidades da Grécia trazendo novos Ares. Entendeu? O deus grego Ares. Deixa quieto. O importante é que a produção apresenta cenários mais naturais e tira a gente da costumeira da cidade grande que já estamos cansados de ver nos K-dramas. E sabe quem é a roteirista por trás dessa história trágica de amor? A Kim Eun-soo conhecida por apimentar as histórias de amor dos K-dramas sempre com algo a mais e responsável por outros grandes sucessos da Coreia do Sul tais como The Heirs de 2013 Guardian The Lonely and Great God de 2016 e mais recentemente The King Eternal Monarch de 2020 Ah, e tem outro fator que também ajudou Descendentes do Sol a ser um sucesso a trilha sonora nos dramas asiáticos geralmente essa parte recebe um carinho a mais nas produções e aqui não foi diferente pois o K-drama conta com artistas e grupos como Davi T e EXO por exemplo e bem como a produção teve uma dimensão tão grandiosa isso felizmente se refletiu na audiência os episódios de Descendentes do Sol quebraram recorde atrás de recorde a cada semana quando o K-drama foi exibido na Coreia do Sul e na China na época o sucesso foi tão grande mas tão grande que alcançou um pico de audiência de 38,8% e recebeu vários prêmios de corporações de entretenimento na Coreia do Sul além de ter influenciado o aumento de turismo na Coreia inclusive a história estava emocionando tanto as pessoas que o governo chinês teve que emitir um aviso dizendo que assistir a dramas coreanos pode ser perigoso e pode até mesmo levar a problemas legais mas gente bom ainda bem que o público chinês não deu ouvidos a isso e quando Descendentes do Sol chegou ao IGE a plataforma de streaming da gigante de buscas Baidu o K-drama acumulou mais de 2 bilhões de visualizações até o momento além do IGE Descendentes do Sol foi vendido para mais de 30 países além de plataformas de streaming como o Viki por exemplo que opera nos Estados Unidos Canadá América do Sul e Europa cada episódio inclusive custou Agora esse sucesso todo vai se reproduzir aqui na Loading Descendentes do Sol enfim fará parte da nossa programação e eu quero saber de vocês nas redes sociais como está a expectativa para esse K-drama arrebatador a nenhum um beijo um beijo também que eu não sei isso aí que você fez maravilhosa e o coração eu não sei também eu não sei fazer eu só sei o coração gente olha essa meio arte perfeita lembrando então da programação hoje estreia Descendentes do Sol às 3h30 aqui na Loading daí eu já vou puxar também a nossa programação da escolinha porque amanhã tem o nosso aulão normal de WandaVision mas sexta-feira a gente vai fazer então um aulão de reforço para destrinchar o trailer de Snyder Cut e aí Fabão vai lá cada coisinha que você não percebeu ou você não sabe de onde veio a gente vai comentar na sexta-feira sobre isso e tem mais sexta-feira também tem mais porque sexta-feira rola o nosso Fabio Gerardo o clubinho e você se prepare muita gente já assistiu para todos os garotos que já amei 3 o final dessa série maravilhosa de filmes aí se você não assistiu ainda dá tempo se prepara porque sexta-feira o debate vai ser sobre esse romance eu vou vir com a minha calcinha calcinha não eu achei que você ia falar que susto ai meu Deus então assistam quem assiste o trailer de novo já anota aí as dúvidas que sexta-feira a gente tem tudo isso e muito mais beleza e amanhã a gente volta ao meio-dia horário de Brasília beijo tchau caixinha de lenço que sexta-feira cantor Obrigado.